Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema A Verdade Presente em Deuteronômio. O assunto da semana é Deuteronômio no Novo Testamento. E o tópico de hoje, Um Profeta Semelhante a Você. Ao falar com o povo de Israel, Moisés fez a seguinte declaração. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Está em Deuteronômio 18, verso 15. Quando sob inspiração Moisés predisse a vinda de um profeta semelhante a ele, Moisés não estava apenas se referindo à futura vinda dos profetas em geral. Houve profetas antes de Moisés, Gênesis 20, verso 7, Gênesis 37, 5 a 9, números 11 e 25. Moisés tinha em mente o futuro Messias, assim como os profetas posteriores previram sua vinda. Observe que a mesma expressão, levantarei um profeta, foi usada em outras partes do Antigo Testamento para descrever a vinda do Messias, aludindo à profecia anterior de Moisés, conforme 2 Samuel 7, 12. Então, quando Jesus veio e realizou o milagre extraordinário da multiplicação dos pães, os judeus imediatamente se lembraram do milagre do Maná e pensaram que o profeta semelhante a Moisés havia chegado. Está em João, capítulo 6, verso 14. Não é de admirar que Pedro e Estevão, que sabiam dessa profecia messiânica, a usaram como argumento para convencer os judeus daquela época que ainda esperavam um profeta como Moisés. Veja Atos 3, 22 e 23. Em diversas ocasiões nas Escrituras encontramos profecias e promessas concernentes ao Messias vindouro. Foram tais promessas que guiaram os reis magos, por isso viram a estrela sobre Belém. Muitos pensam que só os evangelhos apresentam Cristo. Já ouvi pregadores dizendo, quer encontrar Jesus? Procure nos evangelhos. É evidente que o evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João apresenta Jesus. Todavia, para o estudante mais dedicado, é possível ver Jesus em cada página das Escrituras, Antigo e Novo Testamentos. A Bíblia como um todo é a história de Jesus, pois Jesus está em todos os livros da Bíblia. Vou citar alguns exemplos apenas. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher, Gênesis 3, 15. Em Josué, Jesus é o príncipe do exército do Senhor, Josué 5, 14 e 15. Em Jó, Jesus é o nosso Redentor que vive, Jó 19, 25. Em Jeremias, Jesus é o Senhor Justiça Nossa, Jeremias 33, 16. Em Ageu, Jesus é o desejado de todas as nações, Ageu 2, 7. Em João, Jesus é o Filho de Deus, João 19, 7. Em Hebreus, Jesus é o autor e consumador da fé, Hebreus 12, 2. E em Apocalipse, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Apocalipse 19, 16. Concluo o tópico de hoje com as palavras do apóstolo Paulo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiro e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa. Uma lições da Bíblia diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.